Bom dia pessoal, tudo bem? Isso aqui é a Bela A gente veio pegar um Airbnb Ali é a Bruna Aqui é o nosso Airbnb Com dificuldades de semana Bem concheidante De benefício Menos de R$150 Para você se acomodar aqui Um pedizinho Um lugar para você fazer churrasco Um lugar para você estender a sopa Um lugar para você Tomar um banho ali fora Tranquilo Estou muito dentro Estilo chalézinho mesmo Tem a Tem o sofá Nossa mesa Aqui com geladeira Muito boa Tranquila, gela pra caramba Tem esse sofá Que ele é Sofá cama Muito aconchegante Tranquilo de dormir também E aqui a cama Né? Minha cama também tranquila de dormir Aqui o mini Mini cozinha Com as coisas para você fazer comida Aqui um pouquinho mais Tem o ar condicionado Que gela pra caramba Muito bom também Aqui para você fazer Se quiser esquentar alguma coisa Como se fosse Na Na Cozinha mesmo Enfim O microondas Você está funcionando super bem E banheiro também Aqui você consegue Escovar Fazer suas necessidades Escovar o dente Junto E também o chuveiro Que é tranquilo Né? E assim A casa Ó Aqui tem em cima As panelinhas Casa super tranquila Super super tranquila Para você ficar Menos 150 reais Cada dia Diário Né? Enfim Vai ter um portãozinho Né? Brumzinho A casa da dona Tia Dayana Se não me engano Lime É isso daí Deixa eu ver mais coisa aqui Ó Para vocês Tem aqui um Um mini quintal Tem um cachoeiro Ali no fundo Aqui a casa melhor E é isso aí Gente Ó Acondicionado ali Bem bonito Vale a pena Viu? Qualquer coisa Eu vou Colocar o link Da Na descrição Dessa casa Aqui do Airman Valeu Falou Tchau